Nos Estados Unidos, o burro democrata e o elefante republicano são os símbolos de seus partidos há muitos anos. A origem é o cenário político do século XIX. O burro apareceu pela primeira vez como símbolo democrata durante a campanha presidencial de Andrew Jackson em 1828. Ele recebeu de seus opositores o apelido de burro, achou divertido e usou em seus cartazes de campanha. O animal foi escolhido como símbolo de todo o partido democrata na década de 1870, em parte graças ao cartunista político Thomas Nast. O elefante foi usado pela primeira vez como símbolo republicano em 1864, no jornal da campanha presidencial de Abraham Lincoln. Mas foi somente depois de uma ilustração do animal feita por Nast, que era republicano, em 1871, e com a aproximação das eleições, que o elefante foi adotado como símbolo pelo partido republicano. Nessa época, a orientação política tinha grande semelhança com o partido republicano que conhecemos hoje. E vice-versa. Mais de um século depois, esses dois mascotes divertidos continuam na ativa e são reconhecidos em todo o mundo como símbolos dos dois principais partidos políticos americanos. Mais de um século depois, esse é um século depois de um século depois. E aí E aí E aí E aí Obrigado.